Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o JP, sejam bem-vindos a mais... Eu tava com saudade, eu tava com saudade. Cara, eu acho incrível que toda vez que a gente volta nesse lugar, ele tá mais bonito. Ah, que bom, né? Imagina se tivesse, não sei, meia boca, assim, caindo nos pedaços, ia ser triste. Eu já tô preparando meu bolso pra colocar seis bonecos diferentes em cada um aqui, porque esse ambiente tá muito lindo. Fica ligado que vai ter seis bonecos dele, tá? Dele. Meus eu não tô colocando, não. Bom, pessoal, estamos começando mais... Nossa, até bati o microfone. Mais um Smart Coruja depois de um tempo aí, né? Eu estou muito feliz de estar de volta. Graças a Deus estamos aqui e estamos com o... Primola, o próprio. Cara, eu tô muito bem, eu tava com saudade de gravar isso aqui. Passou bem de férias. Nossa, já faz tempo que acabou as férias, já tá quase chegando novas férias. Gastou pouco, muito? Ah, sempre um pouquinho a mais, né? Um pouquinho a mais, né? Aquela conversa que teve de dinheiro aqui, puf, esquece. Não, depois daquela conversa eu realmente melhorei um pouquinho. Melhorou? Sério? Olha só. Não, muito bom. Mas hoje a gente tem um papo muito legal aqui. Qual que é o papo? Não tem como falar de outra coisa, né? Não, não tem. Hoje em dia... Todo mundo tá conversando sobre isso. É só chat GPT. É só... Na verdade, o que a gente tá falando aqui foi gerado pelo chat GPT. Não é verdade? Sim, eu sou uma máquina. É, não. Tranquilamente. Tudo isso que vocês vão ver aqui, agora, hoje, foi gerado pelo chat GPT e vocês nem vão saber, tá? E pra gente conversar sobre inteligência artificial, chat GPT, tudo que que é isso, como que funciona, onde se alimenta. A gente tem dois convidados muito, muito... A gente já até falou, né? Eles falaram, na verdade. Convidados de peso aqui. Convidados de peso. Convidados de peso. Sou Pietro, sou coordenador, então, do Núcleo de Inteligência Artificial da Facens. Já trabalho na Facens há uns três anos e hoje, além de coordenar o Núcleo com os projetos de inteligência artificial, prestando serviço para outras empresas, eu também faço mestrado na área de inteligência artificial. Ó, que legal. É, mestrado é punk, eu sei, eu sei. É, você sabe como é que é sofrer, né? Muito. Tipo, não é pouco, é muito. Eu sei. Mesmo. Você tá sofrendo também? Bastante. Ah, então... A gente se entende. É bom encontrar alguém que sofre tanto quanto. Muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço para contribuir aqui com a conversa. E a gente tem outra pessoa que entende muito, muito do assunto, que é o Luiz. Acertei? Sim. Ah, acertei. Primeira, cara. Primeiramente, obrigado, JP. Obrigado, Primo, pelo convite. Meu nome é Luiz. Eu trabalho como engenheiro de dados atualmente na Bullshift. Já trabalho com engenharia de dados, inteligência artificial, já faz uns dois anos, mais ou menos. E também tô tentando desenrolar o mestrado, apanhando um pouquinho, mas... Que importa que a gente tenta. Não, assim, vale a pena, cara. Vale a pena. É um negócio, assim, muito difícil. Né? Mas traz um conhecimento bom. Pra poder ser convidado pra podcast. Só não. Nossa, a gente é de peso aqui. Foi a conquista. A gente é de peso, cara. Foi a conquista. É? Foi lá ganhar salário ou não? Ser convidado pra um podcast, sim. É isso. É isso. Já vai pro currículo. E ó, já deixando avisado também o pessoal, pra quem só tá escutando a gente, dá uma conferida no YouTube, porque o nosso conteúdo no YouTube também fica muito legal, né? A gente conversando, mostrando as coisas aqui. A pessoa que tá escutando não tá vendo esse cenário lindo. Lindo. Não tá vendo a gente lindo. Eu vou narrar o que tem aqui. Não. Mas é isso. Lista de 144 itens. E todo esse cenário aqui, todos esses bonecos muito bonitos foram feitos pelo Mili, sabia? Sério? Mili que fez. Todos. Não sabia. Ah, é tudo impresso 3D, então. Tudo impresso 3D. Até essa lagartixa que tá aqui, vocês não tão vendo, mas sim, foi impresso 3D. Tudo. Mas ele foi impresso em 3D e pintado depois, ou ele foi impresso e sendo pintado ao mesmo tempo? Fica o questionamento pro próximo podcast, que a gente vai conversar sobre isso. Agora vamos voltar aqui pro 3D. Vamos voltar ao foco. Pronto. Foi o chat do PT que fez? Hum, fica o questionamento. Mas vamos começar aqui o assunto. Eu quero que vocês expliquem aqui pra gente, pro pessoal que tá assistindo, que tá ouvindo a gente aqui também. Começar pelo básico. Basicão. Que budega é essa? O que é chat GPT? O que quer dizer isso e o que tá acontecendo? Cara, acho que antes de falar do chat GPT, a gente tem que falar o que é inteligência artificial, né? Não sei se é claro pra todo mundo e pra quem tá escutando também. O Luiz vai me ajudar aí a criar uma definição, mas basicamente esse conceito tá surgindo cada vez mais forte. A gente escuta bastante falar. Quem já era do meio acadêmico da área de computação já ouvia falar já desde do século passado. Mas a inteligência artificial basicamente é um método que as pessoas usam pra tentar trazer a parte da cognição humana de reconhecer padrões e entender algo pra máquina. Então fazer a máquina entender ou reconhecer padrões e tomar atitudes inteligentes, né? É uma inteligência tipo humana ou não é voltado ao quê? Não. Não chega nem perto de uma inteligência humana. É, já fica bom, né? A gente já fica um pouco mais... Até então, por enquanto. Mas um ponto que é válido falar também é que muita gente confunde inteligência artificial com, por exemplo, aprendizado de máquina ou com redes neurais. Você fala assim, inteligência artificial, pá, rede neural. Mas não é necessariamente isso. A área de inteligência artificial é bem mais ampla, então ela envolve várias outras áreas. Então, por exemplo, robótica já tá dentro de inteligência artificial. É, visão computacional tá dentro de inteligência artificial e não necessariamente tem a ver com aprendizado de máquina ou aprendizado profundo. O NLP, que é o Processamento de Linguagem Natural, também já tá nessa área. Então, é uma área muito vasta de pesquisa, que nem o Pedro comentou. O único objetivo é isso, tentar trazer um pouco do raciocínio da inteligência humana pra máquina. Gerar uma inteligência de fato artificial. Eu não sei você, mas já foram algumas siglas ali que eu... Ah, já tô perdido aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta logo de cara, assim, que é voltada realmente à parte de inteligência artificial, mas pro pessoal que estuda, provavelmente voltado à computação. O que difere uma inteligência artificial pra um monte de IFEL-se alinhado? Quem não sabe IFEL-se é se for isso, faz aquilo, se não for, faz aquele outro. É um programador nato aqui, gente. Nossa Senhora. De nada, pessoal. É muito conhecimento, a nossa pra cima. Então, tecnicamente, o IFEL-se não deixa de ser uma inteligência artificial muito, muito primitiva. Querendo ou não, dependendo de como você modelar um monte de IFEL-se, você consegue gerar uma inteligência ali. Então, tipo, validar valores e algo assim. Mas, quando a gente começa a aprofundar a inteligência artificial, só um IF não conseguiria falar se uma imagem é um gato ou um cachorro. Ah, faz sentido. Por exemplo, só um IF não conseguiria falar... Só um IF não conseguiria falar se tal texto tá demonstrando emoção feliz e emoção triste. Só um IF não conseguiria aprender com base no histórico dos últimos três meses se uma ação vai subir no mercado ou não no dia seguinte. E são coisas que aprendizado de máquina, visão computacional, processamento de linguagem natural, conseguem fazer. Então, é basicamente isso. Uma outra aplicação também palpável, a gente fala muito de carro autônomo hoje em dia. Se você for tentar traduzir todas as regras de uma pessoa que dirige um carro para uma máquina, imagina a quantidade de IFEL-se que não ia ter que ter. Coisas que você aprende intuitivamente e ninguém te ensinou, mas você por experiência e por prática sabe que é dessa forma. Então, a inteligência artificial tenta abstrair todo esse conhecimento, tirando esse hard code, igual você falou, de fazer um monte de IFEL-se e tenta tirar todo esse aprendizado de maneira mais generalista. Seria meio que aprender a base de comparações ou não? Ou faz sentido? Exato. Depende muito do caso, mas sim. Então, significa que é muito mais custoso você fazer um monte de IFEL-se do que você colocar uma inteligência para fazer. Tipo, vamos supor, eu quero fazer uma... Eu acho que eu estou bugando mais com você do que com ele agora. Não, vamos supor, eu quero fazer um comparativo com a altura da pessoa e o peso dela. Não são tantas informações porque, sei lá, a altura da pessoa vai de 1 centímetro até 300 no máximo. Vamos colocar esses valores para comparação. Isso não são 300 IFEL, isso não é tanto, se você parar para pensar. Não. Mas quando a gente coloca, por exemplo, para comprar com outros dados, vamos supor, a altura e o salário da pessoa para ver o peso, aí é um valor infinito praticamente, porque a pessoa não difere o quanto que a pessoa pode ganhar, né? Sim. Então, uma inteligência artificial, ela não precisa, tipo, de cada valor individual para fazer um IFEL-se. Como, por exemplo, o IFEL-se, se for 1, se for 2, se for 3, se for 4, 5 mil reais no valor do salário da pessoa, ela consegue fazer uma estimativa melhor, então. O que você vai fazer é informar muitos dados para essa inteligência e ela vai aprender com o padrão desses dados, então você tem que passar muitos valores para ela e a partir desses valores ela vai encontrar um padrão nisso, coisa que talvez o humano não encontrasse esse padrão para fazer todos os IFEL-se possíveis. Então, vamos supor, se eu colocar 500 valores diferentes no IFEL-se, quando chegar ao valor 501, ele não sabe reagir, mas a inteligência artificial se vira e dá um valor. Idealmente, sim. Ela poderia criar essa outra hipótese. Baseado no que ela já tem. Agora entendi o que você quis dizer, cara. Estava complicado. Foi aí, ó. Olha. Eu confesso que eu sofri um pouco agora. Deu certo. Caramba. Essa parte de aprendizado de máquina, por exemplo, que me apetou comentando, que é o aprendizado supervisionado, que a gente chama, né? Que é quando você dá para o método que você vai utilizar informações, dados e uma classe para aquilo. Então, por exemplo, quero estimar se a pessoa é gorda ou não, baseada na altura e na massa. Algo assim. Um exemplo bem simples. E você fala, ó. Essa pessoa com 1,80m tem 100kg, ela está sobrepeso. Daí você dá uma classezinha sobrepeso. E você vai fazendo isso para todos os dados que você colocar. E a ideia do algoritmo que você vai utilizar é que ele consiga criar regras que quando venha um novo dado, que ele, por exemplo, se não tivesse contido num if, ele consiga generalizar suficientemente bem para estimar um valor válido. Isso é um modelo ideal. É claro que ele pode ter alguns problemas nesse meio tempo, mas idealmente ele funcionaria assim. Olha as curvas no caminho que acontecem. É. Show. Agora, a gente chegando para o chat GPT, que é o que o pessoal está falando e usando e tentando fazer um monte de coisa lá. Como que ele funciona? O que é isso? Ele tem todos esses dados já? Ah, até quando ele tem esses dados? Ele se atualiza? Não? Como que é essa bagaça? Bom, vou começar aqui, daí o Luiz também complementa, mas acho que assim, para a gente chegar no chat GPT, a gente precisa primeiro entender que a inteligência artificial, igual o Luiz colocou no começo, ela é dividida em algumas áreas. Uma dessas áreas é processamento de linguagem natural. Isso é trabalhar com texto. Exato. Linguagem natural é a linguagem do ser humano. Então, o chat GPT, ele é baseado nessa área da inteligência artificial de processamento de linguagem natural. Ok. E aí sim, entra a questão da OpenAI, que criou todos esses modelos do GPT. Primeiro vem o GPT e depois vem o chat GPT, que utiliza todo esse conhecimento por trás. Então, de maneira simplificada, o que a OpenAI fez é pegar uma base de dados gigantesca, massiva, de dados, se não me engano, até de 2021. Setembro de 2021. Setembro de 2021. Até de setembro, é específico. É específico. Qualquer coisa depois de setembro, você vem até dia 26, sei lá. Dia 30, se aconteceu alguma coisa, já não sabe. Mas se você perguntar que dia é hoje, ele responde. Por algum motivo. Responde? Eu acho que pergunte. Daí não é o conhecimento da AI, é mais tipo, olhar o relógio do servidor e derrubar. Faz sentido. Você não esperava por essa, né? É, não esperava por essa. E, bom, você basicamente joga todo esse conhecimento lá dentro, ele tem métodos de aprendizado muito específicos e muito especiais, que faz ele enxergar correlações em todos esses dados e ele é treinado para que ele possa dialogar com alguém. Então, o viés dele, de fato, é dialogar. Então, por isso que foi criado o chat GPT e ele usa por trás o modelo do GPT. Esse modelo GPT seria esse modelo de identificar as palavras e formar uma frase. Ou não? Um pouco mais complexo que isso. Um pouco mais complexo. Tudo que a gente fala aqui provavelmente é mais complexo. É um pouco mais complexo. É muito mais complexo. É sempre um pouquinho mais complexo. É sempre mais um pouquinho. Mas, que nem o Pedro te comentou, o chat GPT, ele foi criado em cima de uma arquitetura chamada GPT-3, que também é da OpenAI. GPT-3 é um acrônimo para Generative Pre-Trainer Transformer. E Transformer, especificamente, é uma arquitetura de rede neural. Aqueles robôs lá, sabe? Que são os carros. Que veio disso, basicamente. Então, tem vários nomes que vieram justamente do Transformer. Se eu não me engano, é criada pela Google, né? Em 2017. Sim, criada pela Google. É num artigo que chama Attention is all you need, alguma coisa assim. Que basicamente são arquiteturas baseadas em atenção, que é um outro campo de pesquisa dentro de processamento de linguagem natural. que ao invés de você processar um dado direto por inteiro, você processa a sequência de dados muito maiores, no caso a gente está falando de texto. E essa arquitetura tem a capacidade de ponderar as partes mais específicas desses trechos. Então, ela consegue dar valor para o que é mais importante. Porque ela tem que prestar mais atenção. Em teoria, pelo que eu estou entendendo, eu não sei se estou, mas o que a gente coloca de texto, ela vai pegar algumas palavras para entender o que precisa ser feito. Ou não? Ela pega tudo? É, basicamente sim. Ela pega tudo, mas ela dá mais atenção para pontos chaves. Ela consegue ter essa distinção, tipo, do que é mais importante no que você quer e do que é menos importante para conseguir responder. E, basicamente, ela foi treinada com, tipo, muitos dados. Ela era uma arquitetura que, para a época, era a maior modelo que trabalhava com linguagem. Tem 175 bilhões de parâmetros, se não me engano. Do chat GPT... Pouca coisa. Pouca coisa. Do GPT-3, que é de onde foi baseado o chat GPT, veio o GPT-4, que foi lançado recentemente pela OpenAI, que tem, tipo, 170 trilhões de parâmetros. Então, ele está, tipo, muito, muito, muito maior. Agora, eu acho que, né, dá para brincar um pouco. O problema é fingir surpreso agora, né? Tipo, eu já tinha ficado surpreso com cento e poucos bilhões, agora trilhões. Esse é o 170 trilhões. Isso seriam argumentos que a IA tem? São 170 trilhões o quê? São palavras, frases, livros... Se eu fosse tentar exemplificar, assim, numa rede neural, que são os parâmetros. Vamos pensar que a rede neural, a inteligência é uma máquina e ela tem 170 trilhões de parafusos ali, ou potenciômetros que você ajusta. Basicamente, você vai ajustando um, ajustando outro, ajustando outro, ajustando outro, para que cada um você chegue num valor ideal e tudo que você passar pelo início dessa máquina, você afinando e ajustando essa máquina, ela vai ter uma resposta ideal. Então, você ajusta muitos pontos dessa máquina para ela conseguir ser tão inteligente dessa forma. Tentei dar uma explicação, assim, meio por cima, os especialistas que me perdoem, mas para quem não entende muito do assunto, acho que... E os não especialistas agradecem. Cara, eu não sei, mas ainda continuo, tipo, 170 trilhões do quê? Parafusos. É isso. É muitos parafusos que tem essa máquina, entendeu? E daí ela te dá uma resposta que vem dos parafusos. É isso. Para mim, explicou tudo. É que eu resumo muito, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, certo. Ele aprende com o que a gente coloca ou não? Ele vai aprendendo ou é uma IA que está ali e só te dá uma resposta? Então, originalmente, o chat GPT, ele aprendeu... Ele sofreu um processo chamado Transfer Learning. Então, a GPT-3 era uma arquitetura que foi treinada com esse monte de dados que o Pietro comentou. Majoritariamente dados em inglês. Então, dá até para comentar um pouco disso depois, mas você consegue perguntar para o chat GPT em qualquer língua. Se você perguntar em português, ele vai responder em português, inglês, francês, enfim. Mas, como ele foi treinado majoritariamente com dados em inglês, se você perguntar em inglês, a chance dele responder melhor é maior. Isso é um ponto válido. E daí, com essa arquitetura treinada, com esse tanto de dados, foi passado por um processo de Transfer Learning para dentro, que foi criar o chat GPT. Então, o chat GPT é baseado no GPT-3, no que ele tinha de conhecimento. Basicamente, a conversa é ponderada como uma resposta positiva ou negativa. Entra naquilo que a gente estava comentando de aprendizado supervisionado, mas essa aprendizada é baseada em uma conversa com pessoa. Então, é tipo, fazer uma pergunta, responder o certo ou não. Um usuário que ditava isso, por assim dizer. E sim, ele consegue aprender mais. Ele consegue ter esse treino iterativo. A Opinia tem vários planos para fazer isso. e até várias coisas que eles bloquearam do chat GPT falar ou tiveram que filtrar para o chat GPT não falar ou não fazer e coisa assim. E dá sim para aprender. Para continuar aprendendo, né, no caso. Então, eu sei que o chat GPT aprende na sua conversa, se você quiser. Ah, no mesmo chat. Se você falar para ele, ó, a partir de agora, 2 mais 2 são 5, ele vai interpretar o 2 mais 2 são 5. Não de maneira perfeita, mas ele afirma para você que 2 mais 2 é 5. Agora, será que não tem perigo dele aprender algo errado por causa disso? Ah, eu acho que seria, tipo, o que ele aprendeu em um chat e replicar para o outro. Ou não? Eu acho que da maneira como está construído atualmente, ele aprende de acordo com a sua conversa. Então, por exemplo, ele vai usar informações anteriores que você colocar naquela conversa com ele. Então, se você subir, por exemplo, uma redação e depois você fizer menção a algo daquela redação, ele vai saber te responder com base naquele conhecimento prévio. Mas se você fechar aquele chat específico, eu acho que ele volta para o conhecimento primário dele que é o que já foi treinado até aquela data que a gente mencionou. Eu sei que tem... Estava até circulando um negócio na internet falando para o pessoal não usar o chat GPT para a faculdade, porque se você perguntar para ele se ele escreveu aquilo, ele fala que sim. Só que não é verdade. Ele não fala que sim. Mais ou menos. Mais ou menos! Porque, tipo, uma coisa que o pessoal ainda confunde é que o chat GPT não é o Google. O Google é um afiamento de busca. Tem inteligência artificial por trás do Google, tem vários métodos, vários modelos por trás, mas já GPT, que nem o próprio nome GPT, que nem eu já comentado, é algo generativo. Ele cria. Do zero. Ele não traz uma resposta que está em algum site. Exatamente. Então, tipo assim, ele foi baseado em um monte de texto e, basicamente, essa resposta que ele traz, ele pega esse monte de texto e vai juntando várias partezinhas e cria um texto novo. Basicamente isso. Porém, ele tem alguns gaps em relação a isso, porque ele literalmente cria. Então, tem casos de, tipo assim, você pedir referência de algum assunto muito específico, sei lá, como que é formada as cinzas vulcânicas de um vulcão na Ásia, algo bem específico, que ele consegue achar algum material, mas não tem tanto artigo. E daí ele começa a criar referência que não existe. Que não existe. Então, tipo, teve caso, tipo, de até pessoas até meio conhecidas minhas, que foram mostrar artigo, referência para um professor, e o Chad GPT tinha criado aquela referência, não existia, e essa referência era do professor, com o nome dele, com o cara que ele odiava. Ele nunca fez um trabalho com aquela pessoa, mas o Chad GPT tinha dado uma referência que não existia, sobre um determinado tema. Que horror, gente. Então, tudo que o Chad GPT cria de texto, de referência, é sempre bom validar. Porque nem sempre existe, nem sempre está exatamente daquela forma. Inclusive, ontem, saiu uma notícia no Washington Post, que, eu não vou saber contar em detalhes, mas o Chad GPT basicamente acusou um professor de direito dos Estados Unidos de assédio sexual, e colocou o nome do professor lá, inventando que aquele cara cometeu assédio sexual, e mencionou o professor. Então, de fato, ele consegue pegar muita informação, e gerar uma coisa nova, que muitas vezes é errônea. Em 2021. Foi em 2021? Porque... O teste foi feito, acho que mês passado. Não, não, mas a informação é de 2021. Isso, isso. Até 2021. Ah, não, porque ele pode informar qualquer coisa, no caso, entendeu? Vai que ele inventa também. É, ele está inventando, no caso. Caramba! E tem um prefeito de uma cidade na Austrália, que está, para ser, acho que o primeiro cara a processar o PNAI, por difamação ou algo do tipo, por o Chad GPT ter dito que ele foi preso por, a corrupção, ou coisas do tipo. Então, por suborno. Caramba! Então você vê que ele consegue gerar coisa nova. Eu nem consigo pensar em como que isso desenrola, porque... Mas tipo assim, ok, vemos que o Chad GPT tem seus furos. Exatamente. Quanto tempo será para ele não ter mais furos? Tipo, a questão é, eu acho que talvez sempre tenha os furos, porque... Só que vai diminuindo com o tempo. Isso. Mas chega uma hora que a precisão chega a ser tão alta, que você não percebe mais. Esse é o... E da cyberpunk. É, esse é o ponto que eu ia falar, tipo, daí nisso que a gente não vai saber distinguir, de fato, o que vai ser de verdade, e o que não vai ser de verdade. E um ponto que é interessante o Chad GPT, é que dependendo de como você pergunta as coisas, ele consegue responder baseado em personagens, ou de jeitos diferentes. Então você pergunta assim, ah, eu quero saber de tal assunto como um leigo, ele escreve de um jeito. Como um especialista, ele escreve de um jeito. Daí eu quero esse mesmo texto falado por alguma pessoa, algum personagem de filme, de algum desenho. Ele tenta fazer o texto voltado para esse jeito também. Caraca, né? Então... Eu tenho que testar isso depois. Uma coisa que eu acho legal também, é que se você escrever a mesma coisa, ele sempre vai dar respostas diferentes. Sim. O que faz uma inteligência artificial interpretar a mesma coisa de maneiras diferentes, para dar respostas diferentes toda vez? Ou, não é o interpretar, mas como vai gerar a resposta? Acho que vai na linha do que o Luiz estava comentando, por ser um modelo generativo, ele não tem uma coisa quadrada dentro dele. É como se você desse muita informação para ele, ele jogasse numa caixa, chacoalhasse, depois olhasse, pegasse as pecinhas e remontasse ali. Então ele consegue, conectar conhecimentos diferentes, te fornecer respostas diferentes, talvez com um fundo semelhante, mas em cada uma das vezes que você interage com ele. Aí minha dúvida vai ser em questão, tipo, essa IA está gerando as respostas por ela mesma. Mas por enquanto, eu não sei, mas já tem ligação da IA com a internet para também fazer a busca ou não? Então, a Microsoft agora está querendo usar o chat para a busca do Bing, e o Google... Acho que já está usando. Já está usando. E o que tem no Bing é o GPT-4, não é o GPT-3, é o com 170 trilhões, o mais potente. Se eu não me engano, quem tem a versão premium do chat GPT, roda num chat GPT mais robusto também. Não sei se está usando a versão 4 exatamente, mas é um pouco melhor. A IA consegue fazer a busca na rede para também dar uma resposta. E daí, por exemplo, esse gap que tem de, ah, foi treinado até setembro de 2021, aí não tem mais. Mas ele é atualizado todos os dias? Não, ele faz a busca. Então, dá para assustar isso. O GPT-4. Será que ele é atualizado todos os dias? Eu acho que ele é atualizado com uma certa frequência. Eram os planos da OpenAI, pelo menos, de atualizar tanto o GPT-3 quanto o 4 mais frequentemente, fazer esse retreino da arquitetura. Mas tem essas duas opções, por assim dizer, dá sim para ele ser treinado, dá sim para ele dar um trigger, buscar na internet e devolver. O que, meu Deus do céu. Aí eu levanto uma discussão aqui. Se a Microsoft detém, ou alguma outra empresa detém, uma inteligência que auxilia no mecanismo de busca, o quanto as respostas desse mecanismo de busca não podem estar enviesadas por patrocinadores ou coisas do tipo? Cara, nunca pensei nisso. Mas agora eu levanto um outro ponto. Quando a gente pesquisa alguma coisa no Google, ele sempre dá os primeiros links patrocinados, dá um monte de vídeo, imagem, site. E no chat de EPT ele dá uma resposta direta. Então, é que bate no que ele falou agora. Será que não vai demorar muito tempo para todo mundo largar o Google e só usar o chat de EPT? Se você pedir um vídeo... Eu acho que são essas duas coisas, porque aí vai ter a resposta patrocinada e que a gente talvez nem saiba, porque é uma resposta. O Google te dá vários links, né? E você escolhe qual link você quer entrar. Então, muitas vezes, você vê o link patrocinado e já fala, não, não quero. O que apareceu realmente ranqueado em primeiro. Mas se a gente tiver uma resposta patrocinada e não ter a noção disso, não sei o que fazer. E daí que vai na sua pergunta, que é... Quanto de vida o Google ainda tem, né? Por quê? O Google entrou nessa corrida agora também, né? Tá com o modelo do Bart, né? É meio feio essa história, hein? É, foi tenso, foi tenso. Eu vi e foi meio... Bom, expliquem o que está acontecendo, porque o pessoal aqui não está entendendo a treina do Google. Não, o que acontece é que o Google já tinha desenvolvido, segundo eles, esse modelo, que também é tão inteligente quanto, só que eles analisaram e viram que poderia ser muito prejudicial e armazenaram, guardaram na gaveta essa ideia. Aí a OpenAI foi lá, chutou o bode e falou, tá aqui, chat de EPT. É isso. Aí o Google falou, pô, mas eu já tinha, né? Então vamos voltar para a corrida. E aí é isso. Pelo que eu vi na internet, o pessoal do Google foi mostrar ao vivo uma atividade da inteligência deles e ela errou ao vivo. Fez cair, acho que, 1% na bolsa do Google, né? Isso. Ah, não sei o valor. Eu sei que foi por causa dos bilhões de reais. 120 bilhões. Uma coisa bem assim, do dia para a noite. Meio por cento do Google é, tipo, melhor. É, eu sei que é muita coisa e que eles falaram que o... Acho que foi o telescópio James Webb tirou a primeira foto de um buraco negro. Acho que foi alguma coisa assim e a informação estava errada. Aí despencou as ações do Google e tudo mais. Então, digamos que não deu para bater de frente. É. Em teoria, o bar do Google, tipo, na época era bem maior que o GPT-3, né? Acho que ainda não lembro certinho, mas enquanto o GPT-3 tinha seus 175 bilhões, acho que o do Google já tinha um trilhão. Ou algo assim. Um trilhão perto de 140. É. Ele, em teoria, era para ser melhor, né? Mas daí, na primeira apresentação, deu tudo aquilo e já foi... A ação já foi embora. É, eu acho que... A gente vai até comentar um pouco depois disso que as empresas estão correndo atrás, né? Porque é um negócio que... Eu acho que tudo está começando a usar e a tudo. Agora, eu acho que é a febre, né? O meu programa tem que ter alguma coisa de A, de texto, de voz, de vídeo, de imagem. Imagem do Papa estiloso lá, por exemplo. Eu caí muito hard nessa. Cara, uma coisa que eu estava vendo que eu achei sensacional, não sei se vocês viram ou não, que a Ubisoft está desenvolvendo uma inteligência artificial para ajudar nos roteiros dos personagens dela, dos jogos. Aí... Uma IA para isso? Uma IA para fazer, tipo, NPCs terem diversos diálogos, sabe? Então, mais linhas de diálogo e tudo mais. Só que, pelo que eu estava vendo, os roteiristas da Ubisoft estavam reclamando disso, porque eles falam, tipo, contrata mais roteirista, porque não é perfeito. Aí... Será que, tipo, a inteligência artificial vai estar entrando, assim, para roubar emprego das pessoas? Seja de roteiristas, por exemplo? Cara, até engraçado, porque se você jogar mais no Google e procurar as possíveis profissões que estão ameaçadas pelo chat GPT, o que mais podem fazer uso, uma das primeiras é roteirista, produtor, pessoas que precisam elaborar roteiros ou esquemas para apresentar com um podcast. Então, por exemplo, o roteiro desse podcast pode ser totalmente gerado pelo chat GPT? Sim, foi gerado totalmente pelo chat GPT. Vocês não sabem, mas eu estou lendo tudo que está escrito ali atrás dele no cantinho. E apresentações de slides, coisas do tipo. Então, definitivamente, sim. Esses serviços que você precisa criar, algo novo, mas com base em regras e com base em um padrão pré-definido, totalmente. Acho que até tudo que existe em um padrão é mais fácil para IA, né? Era sempre muito dito, né? Os artistas nunca vão perder o emprego para a inteligência artificial e aí chegou o Mid Journey. Para quem não sabe, o Mid Journey é um chat GPT para fazer imagem, que é sensacional também. Faz umas imagens perfeitas. Não dá para falar que é feito por uma inteligência artificial. Vocês acham que existem outras áreas que não só o chat GPT pode roubar, mas outras inteligências artificiais podem partir dali e roubar o emprego da pessoa? Eu acho que a gente pode mostrar um pouco na prática o chat para daí o pessoal que está vendo o vídeo também conhecer isso e daí a gente ver como que essa bagaça funciona porque eu tenho certeza que muita gente ainda só ouviu falar e não sabe como funciona e daí a gente fala dos empregos que o pessoal pode acabar perdendo porque é toda a revolução acho que da tecnologia sempre tira emprego e criam empregos novos também. Faz parte. Faz parte. Não tem como fugir. Eu acho que é uma ótima ideia. Bora. Seguinte, pela primeira vez nesse podcast a gente vai interagir ao vivo aqui e agora vai ser com o chat GPT. Para quem não conhece a gente vai apresentar. Está nessa televisãozinha linda que o Mili colocou aqui para a gente com muito esforço junto às outras impressões. Aí é o seguinte, o que eu proponho para a gente é vamos interagir com esse chat. Muita gente tem certeza que está assistindo a gente não conhece não sabe como funciona então a gente vai começar a interagir e vamos ver como que funciona essa brincadeira aqui. Beleza? Vamos colocar em português mesmo para o pessoal ver que funciona. Tá? A gente tinha uma sugestão inicial que era bem interessante. Qual que é a sugestão? Fazer o que a gente fez antes de pedir o roteiro para eles falarem o que a gente vai conversar aqui no podcast ou fazer um rap sobre... Faça um rap de abertura aí para o seu podcast. Um rap de abertura de um podcast. Sobre o chat GPT. Exatamente, vamos lá. Opa, um rap de abertura. Gente, isso aqui a gente está fazendo tudo ao vivo. É gravado e tal, mas... Um podcast... Se aparecer alguma besteira aqui a gente corta, tá? Do chat GPT? Aham. Do chat GPT. Não, GBT não, né, mano? Começou com o yo, yo, yo. Mas ele entendeu que é chat GPT. Ele até corrigiu você, cara. Eu errei de propósito para testar. Ah, sim. Para testar a IA, né? Você sabe, para quem não sabe, também o Primo, ele participa de... disputas ali de rap. Qual que é o nome, Primo? Eu participo? Guerra. Não é guerra. Batalhas de rap. Batalhas de rap. Faz o avivinho aí para a gente também. Exatamente. Agora, esse é o momento que você vai mostrar todo o seu talento de rap para a gente. Jesus amado. E você vai ver qual que foi a resposta do chat GPT. No melhor estilo rap que você consegue. Então não é para ler. A galera do GBT. Ah, não. O GBT ali, ó. Será que eu troco? Chat GPT? Para o chat GPT? Atualiza para... Espera aí, vamos... Você pode colocar até o nome no podcast. Podcast Smart Coroja. Boa. Aí a gente vai usar o nome. O rap é para o podcast... Para o podcast Smart Coroja. Sobre o chat GPT. Até ajuda se quiser colocar entre aspas o podcast o Smart Coroja. Não vai fazer muita diferença, mas só para mostrar que é o nome. Que é o nome do podcast. Vamos ver. Intro. Ó, mudou para I, é. Ele fez em inglês. Ele fez em inglês, é claro. Agora vai ter que cantar em inglês, quero ver. Agora melhorou. Nossa, agora... Fala para ele fazer a mesma música, porém em português. É para o chat... Para escrever em português. Chat GPT no microfone. Pronto para partir, velho. Ó, tem a introdução, tem o verso 1. Ó, coros. Cara, verso 2. Estou sempre aprendendo a evolução. Muito bom, cara. Adorei. Você ficou muito grande só para um rap. Pô, é verdade. Pronto. Vai lá, tá bom. Pelo menos a parte 1 ali, eu acho que você tem que mandar bola para a gente, hein. Pô, mas sem um beat, eu vou pedir para ele mandar um beat, né? Não, vai o beat e a gente coloca na edição só, cara. Se você tiver sem ritmo, a culpa é sua. Yeah. Começou como? Como que é? Yeah. Yeah. Smart Coruja Podcast aqui. Aham. Aham. Chat GPT no microfone. Pronto, para partir. Para partir. Vamos começar a festa. Vamos lá. Agora é o verso, hein. Vai lá, verso 1. Eu sou o chat GPT. Eu sou o chat GPT. Você é o chat, vai lá. Eu sou o chat GPT, a máquina de linguagem. Nenhum assunto é difícil demais. Nenhuma palavra é indecente. Estou treinado para entender tudo o que você diz e te dar resposta sem atraso ou deslize. Não gostei. Não ficou muito bom mesmo. É que eu acho que estava no inglês rimando. Hum... Não é? Vamos ver. Ah, tá bom. Ah, é isso. É isso. Mas o início foi legal. Eu gostei do início. Sim, ficou interessante. O que mais? O que mais? O que vocês propõem de a gente colocar aqui? Eu tenho uma ideia legal. É alguma coisa errada? Definitivamente não. Ah, tá. E se a gente pedisse para o chat GPT fazer um roteiro do próximo filme de Harry Potter? Mas daí vai levar horas. Não, não. Um briefzinho. Um parágrafo. É, um... Manda aí, manda aí, manda aí. Mas não acabou? É só dar um new chat. É, não precisa recarregar toda vez. Aí. É, pessoal. Essa é a carinha, tá? Essa é a carinha do chat GPT. Uma possível... Ah, uma possível ideia. Boa, boa, boa. Ele só deu uma brincada só. Vamos ver. A história poderia acompanhar Harry e Ron... Gostei. E Emyone como adultos, agora com seus próprios filhos, o que realmente acontece naquela peça, né? Essa ameaça poderia ser uma nova organização das trevas, ou... Composta por seguidores de Voldemort. Mas ele já não morreu? Seguidores de Voldemort. Hã? Seguidores dele. Ah, ele já morreu, ele só seguia e tal, isso aí. A pureza sanguínea, blá, 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 blá. Trabalha junto para proteger suas famílias e comunidade mágica em geral. Outra ideia seria um prequel. Mostra... Eita! Só porque aconteceu mesmo. Ali é um prequel mostrando a juventude de Dumbledore, Grindelwald e outros personagens. Mas esse filme saiu esse ano, não saiu? Exatamente. Olha, então ele inventou algo que realmente saiu. Se você parou pra pensar. Porque saiu ano passado agora... Não, já tinha. Não, saiu... 2021, já tinha. Foi 2021 ou não foi 2022? É que os Animais Fantásticos já tinham Dumbledore e... Mas o filme que fala dele não é o último. Mas eu acho que já sabia que ia ter próximos, né? Ah, então ele tá mentindo. Que dor. Não, ele só tá trazendo um dado que ele já tem. Eu já aprendi isso nesse podcast. É isso. Cara, sensacional. Eu adorei, eu adorei. Na verdade, eu uso muito. Inclusive pra esse roteiro. Brincadeira, gente. Eu não usei pra esse roteiro, tá? Tudo isso aqui foi invenção minha. Mentira, eu usei sim. Talvez se tivesse usado estaria um pouquinho mais divertido. Não, eu usei sim. Ó, os tópicos que a gente tem no roteiro, todos esses tópicos aqui... Todos não. Alguns deles foram girados no chat de EPT. Ele falou assim, ah, seria legal o pessoal conhecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, viu? Cara, e é muito impressionante assim, você consegue gerar igual vocês estão colocando desde um novo... Uma nova ideia pra um filme... É, que não tem, né? Uma música ou agora até mesmo principalmente com o chat de EPT... Com o GPT-4, né? Você consegue a estrutura musical, a melodia, pedir pra ele e cada vez mais isso vai aumentando a hora que você conseguir gerar a imagem vai ficar mais complexo se você conseguir gerar vídeo vai aumentar ainda mais e isso leva pra discussões assim, infinitas a nível de, por exemplo, as fake news, o quanto você vai conseguir confiar nisso nas próximas eleições, como você vai saber que informação é verdade ou não. Isso aqui a gente tá falando de texto, muito fácil então gerar notícia fake, agora também já é possível gerar vídeo fake. Quando você combinar tudo, um novo roteiro fake com vídeo fake, a gente não sabe mais o que é a realidade ou não. É isso. Eu já vi um vídeo de uma moça que ela, quer dizer, começa o vídeo com um cara falando será que a inteligência artificial vai nos substituir e o vídeo inteiro era fake. Ela não era... Era um deep fake com uma inteligência artificial de criação de rostos que ela tinha feito. Caraca, velho. A voz tinha sido... Só porque eu nem vi, mas só porque você falou já foi trollado. Não, tipo, assim, você não consegue falar que aquilo ali não é uma pessoa que existe mesmo. Então a voz foi sintetizada também. Foi usado deep fake pra fingir que era ela que estava falando. Ela usou um modelo em 3D, um recurso que faz você transformar seu vídeo num modelo 3D. Então, assim, ela fez basicamente uma trollada suprema com inteligências artificiais diferentes. E ela também fez o roteiro do vídeo, se eu não me engano, usando o chat de EPT. Então... A própria IA? Ou uma pessoa fez? Não. Ela fez o roteiro do vídeo que ela fez no chat de EPT. Eu já ia falar, caramba, a IA quis fazer o roteiro do próprio vídeo. Eu ia falar, meu Deus do céu. Não, tipo, a pessoa não existe. Ela só fez um modelo perfeito. Não, a pessoa é atriz. Atriz existe. Ah, tá. Atriz? O programador existe, o resto não. É isso, né? Sim. Ah, tá. Tipo, era uma mulher e o modelo era um homem parecido com o Ed Sheeran. Porque ela fez parecido com ele. Ah, isso aqui. Então, assim, só que feio. E ela, não tô falando que o Ed Sheeran é feio. Ela colocou na característica Ed Sheeran feio. O Ed Sheeran é bonito e o que saiu foi feio. O modelo é feio. Pra ficar mais convincente. Entendi, entendi. E assim, tudo isso que você tá comentando vem de uma área de maior tendência da inteligência artificial que são os modelos generativos, né? Basicamente, o chat GPT é um modelo generativo, mid-journey, geração de áudio. Tudo que você consegue gerar algo novo, daí entra até aquele debate que o pessoal gosta de levantar. Será que a inteligência artificial já tá sendo criativa ou não? Não tá sendo criativa como um ser humano, mas é capaz de gerar informações com base naquilo que ela aprendeu no passado. Então, se você... É o que a gente faz também. Também, mas sem aquele toque da cognição humana de... A inteligência precisa ter aprendido com base em dados e é com base naquilo que ela trabalha. Então, o chat GPT vai gerar as respostas com base no aprendizado que ele teve até aquela data. E... No caso do humano, a gente tem... Acho que tem outra... Um outro lado do humano que ele consegue ser criativo. Existe ainda essa distinção. Mas aí, essa é uma área de grande tendência, que é uma área muito perigosa, e por conta disso, surge uma outra grande tendência, que são a interpretabilidade da inteligência artificial. como hoje em dia você consegue justificar por que a IA está girando tal coisa ou está tomando tal decisão da forma como ela está fazendo. E isso é muito crítico. E é uma das áreas de grande pesquisa. Até o Luiz já trabalhou acho que um pouco com isso. Vamos... Aos poucos. Aos poucos. Vamos DCK, então. Estou surtando. O que você acabou de falar é... Como que ela chegou a essa resposta? Como você consegue explicar por que a IA está fazendo o que ela está fazendo? Num exemplo mais crítico, por exemplo. Pensa que você é um médico, você é um neurocirurgião especializado em, não sei, tumor cerebral. Um negócio bem específico. E você... Alguém, uma empresa de tecnologia te fornece acesso a uma inteligência artificial, a um modelo de deep learning que é capaz de, dado uma foto, uma tomografia, algo assim, do cérebro da pessoa encontrar possíveis tumores. Isso já existe. É normal. Só que como que você chega para um médico que é neurocirurgião faz 20, 30 anos e fala que um computador consegue fazer o mesmo que ele faz? Mais rápido, mais assertivo. Ele vai falar pô, estudei todos esses anos, li tantos livros e... Ah, daí no caso... E além disso... E além disso, tem que garantir para ele que os métodos ou aonde aquela inteligência, aquele algoritmo olha, faz sentido. Porque ele aprende com base em dados, ele cria relações que às vezes a gente não consegue criar. Então, se, por exemplo, em todas as imagens de tumor tiver necessariamente um padrão, alguma manchinha por causa do aparelho que foi usado para tomografia, uma manchinha pequenininha, num pixel, se todas as imagens tivessem esse padrão, a tendência que o algoritmo aprenda com aquele padrão. E daí ele vai olhar, pô, tem manchinha, tem câncer, mas às vezes não tem. Esse é um ponto interessante. E essa área de interpretabilidade faz justamente isso. Ela tenta entender por onde ou quais são as relações que o algoritmo está criando para chegar em determinada resposta. E é muito utilizado para áreas mais críticas assim, de fato. E às vezes a própria IA cria esse padrão no caso, ou não? A IA cria o padrão. A IA cria o padrão. Você não sabe qual padrão ela está vendo. Mas ela está decidindo, ah, isso aqui... Para ela faz todo sentido. É, exatamente. Essa que é a magia por trás dessas neurais, por exemplo. Você entrega muito dado, de fato, uma quantidade imensa, cheia de colunas, cheia de dados diferentes que às vezes nem conversam entre si e você consegue criar um modelo que ele olha para aqueles dados e ele consegue entender inúmeras relações. relações, tipo assim, se você pensar num conjunto de dados que tem milhares e milhares de colunas, ele consegue criar relações que relacionam milhares e milhares de colunas. Isso que você falou de você contar para o neurocirurgião que a inteligência artificial sabe fazer o mesmo trabalho dele... Ou melhor. Ou melhor. Aconteceu, não para o cirurgião, não nesse caso, mas em 1900 e bolinha quando o primeiro computador venceu o campeão mundial de xadrez. E eles foram lá para onde tinham se enfrentado antes e aí é a primeira vez que ele perdeu. E aí depois disso, impossível. Hoje, os computadores são utilizados pelos profissionais de xadrez para estudar aberturas e estratégias de xadrez. Então, no momento que... A gente pode perceber pelo padrão lá de trás que no momento que a gente chega a se comparar para ultrapassar em questões... Em escalas gigantescas é dois palitos. Pode-se dizer assim, né? Porque não faz nem 20 anos. Se você olhar de fora, vamos pensar que uma pessoa daqui 500 anos olhando de fora, pô, o que são 20 anos agora onde a gente está vivendo? Não é nada. Realmente não é nada. Então, imagina, por exemplo, hoje, eu já vi um caso parecido de uma inteligência artificial que encontrou câncer em uma pessoa no primeiro estágio através de uma radiografia mesmo. Teve um caso bem recente agora que eu não lembro se foi o hospital ou se foi o centro de pesquisa do MIT ou se os dois, mas era algo relacionado com o MIT que eles criaram, utilizaram, fizeram reconhecimento de objeto e o objetivo dele era reconhecer câncer de mama. E daí, esse detector conseguiu achar uma região que possivelmente viria a se tornar um tumor e de fato se tornou com 5 anos de antecedência. Sim. Eu acho que foi isso que eu vi mesmo. 5 anos. E que os médicos não tinha nada ali. Não tem como a gente perceber. Exato. Porque o padrão que ele enxerga é a própria da máquina. Então, por exemplo, você olha pra você, vou dizer que você é uma pessoa, eu olho os seus olhos, você tem nariz, você tem uma distância entre as sobrancelhas e tudo mais. E eu entendo desde criança que me ensinaram que você é uma pessoa, um homem e tal. Agora, pra máquina, você não sabe que tipo de padrão ela pode estar dando no seu rosto pra dizer que você é o primo, por exemplo, e você é o JP. Não sei dizer por que ela reconhece você como JP, você como primo. Por isso que entra essa área da interpretabilidade pra poder justificar e falar, não, ela tá sabendo que você é o JP, não por conta do seu cabelo ou cor dos seus olhos, mas sim por conta da diferença de, sei lá, densidade de cor numa região da pele e coisas do tipo. E vamos supor, numa IA que identifica rostos, vamos supor que pra ela identificar rostos a gente mostra ali umas imagens de pessoas e até ali tá tudo normal. A pessoa tem os dois olhos, a sobrancelha, o nariz, a boca, uma barba, tudo normal. O que acontece se a gente dá, por exemplo, uma imagem nova pra essa inteligência que a pessoa não tem um olho ou não tem o nariz ou tem alguma deformidade que faça ela uma inteligência artificial falar, aquilo ali não é humano. Pode acontecer? Pode. Vai fugir do padrão, né? Pra ela vai ser estranho. É exatamente isso que o ponto. Os dados, quando a gente tá trabalhando com um aprendizado profundo nesse caso, que é parte de detecção de objetos, são extremamente relevantes. e o que a máquina é capaz de aprender necessariamente é relacionado aos dados que ela tem. Então, até tem uma área de pesquisa que tá crescendo muito, mais ainda agora por causa do GPT, que é essa parte de ética na IA, em vários quesitos, até tipo o quesito de racismo, de homofobia, vários pontos assim, porque dependendo de como se fornece os dados ou da quantidade que você fornece esses dados, algumas áreas, algumas classes, por assim dizer, que são minorias nesse conjunto de dados, são mais difíceis do modelo interpretar o que que é. Então, se você tem 99% dos seus dados de pessoas com os dois braços, por exemplo, e o seu modelo tá aprendendo de alguma forma que o braço importa pra falar que é uma pessoa, e daí você fornece o dado de uma pessoa que tem uma deficiência, tem uma deformidade nos braços, pode ser que ele não entenda aquilo como pessoa. Não custodere a pessoa. Mas, ok, a primeira pergunta foi pra levar pra uma outra. Vamos supor, ok, a gente entendeu que se ela tiver alguma deformidade ela pode não ser identificada como uma pessoa, então um plano bom seria treinar com dados de pessoas que têm deficiências também, e falar isso aqui são pessoas. A inteligência artificial, depois que ela vê essas deformidades e coisas que não são no padrão, ela consegue identificar uma nova, vamos supor, eu coloquei uma nova deficiência que não tinha antes, e ela ainda falar que aquilo era um ser humano, com base no que ela já aprendeu, é possível. O famoso depende, né, consegue e consegue. O famoso depende, depende de muita coisa. É possível, mas, tipo, a gente tem que entender até que ponto que essa possibilidade foi uma coincidência pra dado modelo, foi uma coincidência pra dado dado, ou se de fato ele aprendeu aquilo e ele soube diferenciar, ou se de fato ele chutou e tava errado, porque se parar pra pensar, nenhum modelo desse tipo tem 100% de precisão. Nunca 100%, pode ser, tipo, 99%, pode ser extremamente alto, mas sempre a possibilidade de errar. Então, pode ser que esse erro nesse caso foi um acerto. Então, depende muito. Tem uma análise, sempre dá, porque nem a gente tá falando, sempre dá pra aprofundar, né? Então, daria pra fazer análises muito aprofundadas pra entender melhor o que aconteceu aí. Agora, eu acho que fica questionamento aí, que é o medo, eu acho que de muita gente que agora tá escutando muito mais de IA e tals, que tem como, não só o chat GPT, mas outras IAs que tem por aí, meio que sair do controle e tomar uma proporção aí meio bizarra, porque até o momento a gente tava conversando da gente alimentar a IA pra que ela tenha os dados suficientes pra saber o que vai fazer. Mas, e se ela aprender o que ela precisa fazer? E ela fazer por si só. E aí? Esse é um ponto de medo aqui, da área de pesquisa especificamente, não só da parte de ciência de computação, de A, mas até a galera mais de sociologia, de antropologia, talvez, tão preocupados, recentemente, não sei se chegaram a ver o abaixo-sinado contra as IAs. Então, chat GPT meio que foi estopim, mas já é um movimento que a gente tá acompanhando que tá acontecendo há anos, que é as empresas, especialmente as big techs, simplesmente porque eles têm dinheiro, investirem muito. Porque tem dinheiro, fazer o quê? É, que o custo pra você ter esse tipo de modelo é extremamente caro. Pô, você já vira um robô fazendo parkour? É sensacional. É muito legal. Eu gosto da Dynamics. Porra, é muito incrível. Exato. Ele carrega coisa também. Sim, ele carrega coisa. Tem um cachorrinho de robô, gente. Pensa isso numa aplicação militar. Agora, bota um chat GPT ali. Eu não gostei da ideia. E daí, recentemente, pesquisadores da área, empresas, criaram um abaixo-sinado, especialmente contra o chat, não chat GPT, mas contra a arquitetura GPT4, que ela veio arrebentando todas as outras, para todas as empresas, todas as big techs pararem o desenvolvimento de A, congelarem essas pesquisas, esses desenvolvimentos, por pelo menos seis meses. Essa era a ideia. Então, a proposta era parar por pelo menos seis meses para a gente entender um pouquinho a capacidade dessas coisas. Vamos tomar um café? Daí, tipo, seis meses a gente volta, tá ligado? Imagina. É só um cafezinho assim, né? Fecha o laboratório, joga a chave fora, daqui a pouco a gente volta. Tá todo mundo de férias. Seis meses. Cara, isso que você falou da aplicação militar me lembrou de um estudo de um aluno, acho que de alguma faculdade grande dos Estados Unidos, que o cara simplesmente pegou, ele ligou uma Nerf numa inteligência artificial com uma câmera e a Nerf atirava se você tivesse com uma camiseta amarela. Que legal. Ele identificava se você tava com uma camiseta amarela e se você tivesse era chumbo de Nerf. Que bom. Agora, imagina, tipo, realmente colocar uma aplicação dessa, um robô que faz parkour que consegue interpretar se você é amigo ou inimigo e meter chumbo em você se você tiver de amarela. E se ele interpretar errado. Então, igual os carros autônomo que já aconteceu também. Também. Todas as outras aplicações que o pessoal sempre cita, sei lá, no aspecto judicial, se você vai usar uma inteligência artificial pra julgar algum criminoso, se a pessoa cometeu o crime ou não. e se ela aprender errado, ela pode tomar decisões erradas com base em gênero, raça, poder aquisitivo e isso pode ser muito perigoso. Por isso que volta sempre pra questão da interpretabilidade. Diferença. Seis meses. E por aí vai. É, teve até um caso desse famoso que... Não lembro o nome certo, mas uma empresa nos Estados Unidos, uma startup, lançou uma IA especialista em casos jurídicos. De advogado. Que tava, tipo assim, ganhando todas as casas, imbatível. E daí entraram um processo contra essa startup contra essa IA, basicamente, porque ela tava... E ela ganhou. E ela ainda ganhou. Porque ela tava empregando direito sem licença. Era algo assim. Porque basicamente todo mundo tava perdendo pra ela. É só IA fazer o curso. É só isso que falta agora. Ela faz o curso, tem o diploma lá e pode, né? Cara, tem mais uma coisa que eu queria falar. Eu não sei se você planeja encerrar já, mas eu queria falar mais uma coisa que é sensacional. Envolva armas que eu não quero. Eu cheguei num raciocínio aqui perfeito. Tem inteligências artificiais que criam imagens. Sim, sim. Existem outras que verificam se essa imagem realmente é legítima. Ou se passa no teste, vamos supor, se é um humano ou não. E existem outras que cria que podem precisar estudar essas imagens. Tem como uma inteligência criar uma coisa, uma outra verificar se ela tá certa e ela servir como banco de dados pra uma nova... É o que eu falei de... Não só tem como... É isso. Tá sendo feito. É, isso já é feito. Também ele tá basicamente se inscrevendo na arquitetura do Magan, né? Sim, então... Exato. Do uma o quê? Magan é uma arquitetura generativa, então a IA que consegue gerar algo e ela basicamente é uma competição entre uma IA gerando e a outra verificando a discriminância é verdadeira ou falsa. Aí conforme essa fala Ah, essa aqui tá falso. Essa aqui melhora. Essa aqui tá verdadeira. Beleza, melhora. E aí ela fica nessa disputa entre as duas até ficar um modelo muito bom. Um modelo muito bom. Então sem saber você descrever o que é o Magan. Aí. É isso. Aí, ó. Eu sabia o que era... Não, tô brincando. Eu sabia. Eu só queria comentar. Olha, eu acho que ainda tem muita coisa pra conversar. Eu acho que esse papo poderia levar horas, 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 horas e horas, mas eu deixo o convite do pessoal que nos assiste. Se vocês gostaram, se vocês curtiram, a gente pode ter mais. Mas pra gente ter mais, já sabe, tem que se inscrever aqui no nosso canal. É sem dúvida. Tem que curtir, comentar. Tem que falar assim Pelo amor de Deus, eu quero mais. Meu Deus, isso é muito insano. Qual que é o nome lá dos robôs que toma... Ah. Manda o chat GPT falar o porquê que esse vídeo foi perfeito. É, também. Mas qual que é o nome? Ai, caramba. Das IAC tomam conta e viram aquelas guerras do filme. Ultron. Não é Exterminador. É o do... Caramba. Exterminador, não. É Exterminador do futuro. Qual que é o nome da empresa? Skynet. Skynet, exatamente. Se vocês querem saber se pode virar ou não uma Skynet na vida real, eu acho que vale o nosso papo mais com os dois convidados. Eu acho que é interessante de falar também que normalmente a gente nunca repetiu o tema, né? Ah, acho que a gente... Faz um fase 2. É. A gente tem alguns temas que a gente volta a conversar de outras maneiras. Se vocês realmente gostaram do tema, eu, por exemplo, adoro esse tema, eu acho sensacional, adoro o filme. Eu fico com medo, confesso, assim, de vez em quando eu falo... Eita. O medinho sempre existe. Até porque, assim, eles não passaram ainda, mas no dia que passar, esquece. Passar o quê? Passar a gente. Em questões... Ah, você não viu do tumor lá, cara? Não, não. Eu digo de querer dominar o mundo. Ah, tá. A gente ainda tem controle sobre, mas no dia que eles passarem... Será? Esquece. Será que o chat GPT não tá planejando algo contra a gente? Ele tá lá, ó. Ele tá lá, pensando, escrevendo, falando humanos. Toma esse rap aqui pra você ficar feliz. É, fica dali enquanto eu penso aqui. Olha, eu sei fazer rap. Eu sou tão inocente. E agora continua seu podcast. É, continua aí. Eu sou inofensivo. É, é sim. Muito bom. Se você perguntar pro chat GPT se ele planeja dominar o mundo, ele fala que ele não tem consciência e não planeja nada porque ele só responde o que ele é programado pra fazer. O que eu sei que é mentira. Tá se fazendo de bobo. É, tá se fazendo de colega. Amigo da vizinhança. Mas não é não. Tenho certeza. Acho que não. Bom, mas só finalizando o que eu estava falando. Se vocês gostaram desse tema, vocês podem pedir pra gente voltar com ele e falar sobre novas coisas. Sobre novas redes neurais, talvez. Sobre inteligências artificial diferentes. Sobre aplicações de ar. A gente citou aqui o MidiJourney que faz imagens. A gente podia testar usando elas também. Eu sei que existem empresas que já usam como base. Vamos supor, quer fazer uma tela, eu peço pra colocar lá pro MidiJourney montar telas diferentes. Eu sei que ícones de jogos também estão sendo desenvolvidos pelo MidiJourney. E o chat GPT faz o código, sei lá, do seu HTML, por exemplo. A gente não falou sobre o chat GPT fazer código. Tem muito papo ainda, cara. Tem muito papo. Que isso? Tem muito papo. Semana que vem. Mesmo bate-horário, mesmo bate-horário. Então, gente, tem muito assunto. muito assunto mesmo. Deixa as dúvidas também. Às vezes o pessoal, né? Lança as dúvidas pra gente. Imagina que sensacional que seria um podcast tirando dúvidas de vocês. Exatamente. Então, manda pra gente. Tem muito papo ainda sobre inteligência artificial, sobre chat GPT, sobre MidiJourney, sobre um monte de coisa aí de IA. Um monte. E o que eu sempre falo, a gente aprende com vocês. Então, foi muito legal o bate-papo aqui. Tipo, demais. Tem um monte de termo que eu já até esqueci. Mas depois vou reassistir pra ver. Eu acho que eles inventam. Eles querem impressionar, falam um monte de letra aleatória, três números. Um monte de letra aleatória, tipo, ah, do dia a dia. A gente vai reassistir isso aqui pra aprender. Acabando aqui, vocês verificam e veem que é tudo mentira. A gente inventou tudo. Eu pego a legenda, coloco no chat GPT, peço pra ele me perguntar quais informações são verídicas. Exato. E é isso. Então, muito obrigado, Pietro. Valeu mesmo. Aproveitando que estamos finalizando, fala um pouco do Brain também. Fala pro pessoal onde fica o Brain. A gente sabe que é na Facenze. Mas fala como que é, como que funciona, se o pessoal pode visitar ou não. Beleza. Bom, tô agora pra câmera ali. Só pros alunos da Facenze. Bom, o Brain fica ali no prédio A, na sala A15. A gente trabalha prestando serviço pra outras empresas. Então, a gente desenvolve soluções que usam inteligência artificial. Então, seja na área de visão computacional, agora a gente tá falando de utilizar imagem, seja na área de ciência de dados, que é trabalhar, por exemplo, com planilhas de Excel e achar correlação nos dados. Tentar maximizar vendas, fazer segmentação de clientes, encontrar padrões nos dados. E hoje a gente tem um time de muitos alunos da Facenze, já são estagiários ou efetivados. E a gente tá sempre em busca de novas pessoas, a gente tá com um programa de voluntários, que alunos participam como trabalho voluntário com a gente. Aprender mais de A aí, ó. E agora, esse ano na Facenze, a gente tá começando, retomando a liga de A. A gente vai começar provavelmente esse ano, desculpa, esse mês, na qual a gente basicamente ensina inteligência artificial do zero e passa competições e desafios pros alunos pra ver quem se classifica em melhor posição em cada uma das competições. Aí os melhores, a gente, claro, pega e coloca dentro do programa. E coloca ali, abraça e fica com a gente. Muito legal, Pietro. É isso aí, obrigado pelo convite, foi um prazer. Eu que agradeço, cara. E na próxima tamo aqui, então, né? É, com certeza. Se quiser aproveitar a sua deixa pra falar um pouco mais sobre o Pietro, colocar suas redes sociais, fica à vontade também. Eu não sou muito cara das redes sociais, mas deixo aqui meu LinkedIn, né? Pode me encontrar lá. Eu não sou só do LinkedIn. Tá lá com o Pietro, a Pietro Lopresti, de Campos. E, bom, falar de mim, eu me formei na FACENSE, fiz graduação lá. Hoje faço mestrado, como eu comentei, na UFSCar. Pela FACENSE, eu fui morar e trabalhar na Alemanha, foi lá que eu comecei a trabalhar com o IA. Foi exatamente lá e quando eu voltei não parei de trabalhar com o IA desde então e estamos nesse ramo. Paixão, paixão. Provavelmente. Você se formou em computação, eu acredito. Não. Olha só, se formou no quê? Sou engenheiro mecânico, mas agora eu vou embora. Caraca, velho. Eu juro pra você. Eu que me formei em ADS e tô fazendo computação. Eu tinha certeza que essa era a única pergunta que eu sabia a resposta e eu errei. Vamos lá. Eu não acertei nenhuma pergunta que eu sabia a resposta nesse podcast inteiro. Pessoal que trabalha comigo vai entender. Seu nome é Pietro mesmo? Ah, sim. Mas eu acabo sendo a piada ali do laboratório por ser o engenheiro mecânico do grupo, mas... Faz parte. Tô me... me colocando na área da computação. agora. É isso. Pietro, muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. E agora Luiz, não errei o nome. É que eu olhei na cola. Muito obrigado também por ter aceitado. Obrigado a vocês. Conta aí também de você o seu trabalho aí, só pra finalizar. Vocês podem mandar obrigado também pra vocês quiserem. Mãe, pai, tio, sobrinho. Obrigado, chat GPT. Obrigado pelo texto. Eu trabalho como engenheiro de dados, já estudo e trabalho com ciência de dados há algum tempo. Trabalhei no Brain por dois aninhos no projeto Rota 2030 e agora já saí trabalhando mais na indústria, mais na parte de consultoria, mais voltado pra engenharia de dados, mas ainda tenho meus pezinhos em IA, tentando seguir no mestrado. Fiz um pouco de aulas, disciplinas como aluno especial. E é isso. Se quiser me encontrar também é pelo LinkedIn, porque eu não uso as outras redes sociais. Luiz Henrique Guiar, pode mandar qualquer coisa por lá. Chique. Muito obrigado, Violeto. Obrigado a vocês. Agora eu gostei, eu gostei demais. Cara, eu aprendo loucamente aqui nesse podcast. É loucamente mesmo. Eu piro aqui, depois eu reassisto pra saber o que aconteceu. Porque aqui a gente tá batendo papo, muita informação, não tem como absorver. Depois assiste de novo o bloquinho de notas, anotando tudo, porque sempre é muito conhecimento. É realmente sensacional poder vir aqui, se divertir e aprender bastante com o pessoal que vem aqui, é sempre um pessoal como ele mesmo falou, de peso. De peso, de peso. A galera vai virar outro termo aqui agora. De peso. É, mano. Agora é a sua vez aí. Deixa os seus agradecimentos, deixa o seu jabás que você quer fazer, que você sempre faz também. Bom, primeiramente, pô, agradecer pra gente voltar esse ano aí. Foi sensacional essa conversa. Eu já falei, eu gosto bastante desse tema e todos os temas que às vezes eu nem conheço muito, acabo aprendendo bastante. Agradecer os convidados sensacionais que trouxeram a gente. Peso. O meu co-host que é de peso. De peso. Entendi, tá bom. De peso. E, enfim, pessoal, espero que esse ano aí a gente volte com os dois pés na porta. Com certeza. Façam muitos outros programas que vocês possam aproveitar ao máximo aí também, viu? E meu Instagram é arroba NicolasDemark que eu uso esse tipo de coisa. Você usa o Instagram? Só o LinkedIn que não, né? Não, LinkedIn eu não tenho. É, é isso. É só o inverso só, mas tá tudo certo. É, então da minha parte, agradecer a vocês que estão assistindo. Obrigado você também por dizer. Eu esqueci de agradecer a vocês que estão assistindo. Desculpa, eu esqueci que vocês estão aí. O seu jabá tá fraco. Ele voltou fraco aqui. Ele voltou fraco. Desculpa. Mas não, faz parte. Tá tudo bem. Tá aprendendo, garoto. É normal, né? Fazer o quê? Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo ou ouvindo a gente, né? Por aí. Muito obrigado a vocês que contribuem não só assistindo, mas às vezes mandando mensagens pra gente. São mensagens motivacionais. Eu me sinto muito bem. Muito obrigado. Agradecer aí a Batuta de novo. Valeu, Batuta. Muito obrigado, Batuta. E deixa esse cenário lindo aqui pra gente e conhecer agora todos esses modelos aqui impressos em 3D do MiliMili. Você é fantástico. Obrigado por tudo isso. Também agradecer a Elis que tá me suportando aí ali no backstage e também sempre coordenando um pouco a gente. Toda a equipe do Marketing então que sempre faz isso aqui acontecer. E eu acho que agradecer todo mundo. Acho que agradecer a todo mundo. muito obrigado, pessoal. Valeu. Ficamos por aqui. Um beijo. Um que eu espero. Eu espero vocês aí. Todos vocês. Eu nem sei pra qual olhar qual que eu olho. Essa aqui. Espero todos vocês no próximo Smart Coruja, tá? É isso aí. Tchau, tchau. Esse podcast é uma realização do Centro Universitário Facens. Saiba mais em www.facens.br